Qual a margem mínima que posso usar para escalar? Mas qual o seu produto para você fazer isso? E aonde você está jogando isso? É muito nuvem, é muito emblemático a gente bater alguma coisa. Eu vou até te responder, Marinês, o Wally também vai responder você, mas a minha resposta para ti é a seguinte. Cara, eu sou muito taxativo nas coisas que eu falo. Muito. Então, internet não é brincadeira. Internet, você precisa investir dinheiro. Você quer ganhar, você quer faturar logo, você quer lucrar. Então, olha lá. Enxovais. Enxovais, olha só. Muito bacana, muito bacana. Mas qual que é a margem disso? Então, eu vou dizer uma coisa. Chegou para mim um produto que é toalha. Olha que legal. Caiu assim, no meu colo. Depois de eu contar, vão perguntar para mim assim, por que você não pegou? E eu já vou responder. Espera aí que eu vou continuar o vídeo, mas antes disso, eu tenho um convite exclusivo para você. Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro vai acontecer a virada 4K no Mercado Livre. E nela eu vou revelar de fato as estratégias para você vender 4 mil todo santo dia no Mercado Livre e fazer em 2023 o melhor ano de vendas da sua loja. E para realizar sua inscrição é bem simples. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link para você garantir a sua vaga 100% gratuita e ter acesso a estratégias validadas pela Cacau Show, Cobase, Pirelli, entre mais de 3.500 alunos e ultrapassar os 4 mil vendas todo santo dia. Faça sua inscrição agora e bora para o vídeo. Tempo e vontade, ponto. Cara, uma fábrica de toalhas feopuldas, grossa, macia, toalha de comercial de TV que você só de pensar nela já te dá sono. Ela não é lençol, mas dá sono. Você sai daquele banho gostoso, passa no rosto, maravilha de toalha. Cara, a 2 reais e 50 centavos. Você vende a 130, 150 reais. Só que você faz uma compra mensal, um contrato de um ano e meio com a empresa, com o valor mínimo de tanto. E o melhor de tudo é botar a tua marca. Olha que top. Só que assim, são quantas toalhas que você tem que vender no mês. Então, você vai botar, a gente está falando, vamos supor, de um contrato de 15 mil reais mensais, durante um ano e meio. Faça as contas. Aí, igual o exemplo que você falou de 150 mil reais para fabricar um copo. Cara, mas é aí que você vai ganhar. Não é você comprando no varejo uma aguinha para revender a aguinha. Esquece. O game é outro. Então, minha opinião. A tua. É, Marinês, acho que o grande jogo, quando a gente fala de margem e escala, ela está ligada ao quanto você precisa de capital de giro para o teu negócio rodar. Então, quanto menor a necessidade de capital e quanto menor o teu custo fixo, maior é a possibilidade que você tem de ser agressivo. Perfeito. Porque você tem um limite de break-even, de pagar as contas ali do teu negócio. Sim. Então, esse também é outro aspecto, Marinês. Existem empresas que giram negativo por meses, só que elas têm a visão de quando elas vão virar positivo porque o dinheiro acaba ali. Nubank. Entendeu? Tipo assim, você tem essa visão clara do que vai acontecer. Sim. Então, quando você olha para isso, esse é o primeiro. Vai ler. Tenho aqui 500 mil reais e tenho de custo aqui, sei lá, 50 mil reais por mês. Legal. Se você for aceitar 10% de margem de contribuição, por exemplo, enquanto você não chegar em 500 mil reais, você não pagou a sua conta mensal e você tem 500 mil ali guardado. Você aguenta 10 meses nessa tua luta para construir algo para chegar em pelo menos 500 mil de venda com 10% de margem de contribuição final para você poder pagar o teu custo fixo. Então, tudo vai depender. E aí, Marinês, um ponto muito interessante nesse aspecto é você estudar mercado. Porque, às vezes, você não precisa ser tão agressiva quanto você está imaginando com posicionamento de mercado. E aí, enxovais. Se a gente falar sobre mercado, Ibitinga, por exemplo, São Paulo é um mercado de enxovais, Camas e Banho, é muito bom nesse aspecto. Só que totalmente informal. A gente tem poucos players grandes, poucos vendedores grandes que são formais. Nota fiscal, tudo certinho, etc. E, consequentemente, os informais não investem em fulfillment, não investem em ads. Eles não investem em nada que dá muito trabalho, porque eles querem só pegar o produto ali no cross-doc e colocar para vender. Então, mais um ponto, Marinês. Como é que você combate informalidade dentro do mercado livre, por exemplo? Com formalidade. Exato. Fulfillment. Porque o cara que é informal, tem uma nota fria ou nem nota tem, ele não pode ir lá para o Fulfillment e começar a tirar um monte de nota de saída. Inclusive, teve operação que pegou Xiaomi e etc. Tudo nesse pegado. Nota fria de entrada e os caras dando nota de saída a rodo de milhões e milhões de vendas por mês. E aí, o Melio só abriu a porta e disse, cara, não é problema meu, está aqui, vem cá, pega o que vocês quiserem e levem daqui. Então, quando você... Todos os aspectos são esses, tá? A gente já cresceu, se é de Bitinga, legal. A gente já cresceu, a gente tem alguns casos, daí eu não vou citar porque vocês se conhecem demais aí, tá? Mas a gente tem alguns casos de Bitinga. São pelo menos três casos bem emblemáticos de pessoas de muito pouco faturamento e atingindo um grande faturamento, mesmo dentro de Bitinga, que é um mar vermelhão. Porque todo mundo compra de todo mundo, é aquela mesma pegada assim, então aí o cara às vezes está fazendo o teu pacote hoje, amanhã ele abriu uma empresa e tal. Então, Marinês, põe na tua cabeça o seguinte, formalidade, cara, se formaliza nesse aspecto, não sei se você fabrica ou vareja ali dentro, se você fabricar é melhor ainda porque você consegue se diferenciar com o produto, então é um ponto super importante nesse sentido. E pesquisa mercado para você entender o quão agressiva você precisa ser ali dentro. E trabalhe com estoque, porque a maior parte da galera de Bitinga o ano passado perdeu a conta em B2W, reputação em mercado livre, porque o mercado não deu conta de atender todo mundo. E como todo mundo vive de cross docking, quem teve estoque foi rei. Sim. Entendeu? Então a gente tem cliente nosso que optou por pausar mais de 4 mil SKUs que ele tinha, que era tudo cross docking, e ficar só com os 300 itens que são dele de fabricação própria, porque ele precisava ter aquilo. E aí o fornecedor dele, o principal fornecedor que ele comprava, 300 mil por mês do cara, foi lá e falou assim, cara, quanto que você precisa de estoque aí? Deixa eu pôr aí, reativa meus produtos, pelo amor de Deus, não deixa sem o meu produto estar ativo aí não. E queria botar estoque e casar. Então assim, cara, formalidade. Assim, no mercado de informal você tem que ser formal. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri